Olá, primeiro ano! Como você está hoje? É a professora Paula e nós vamos começar a aula de inglês. Nós vamos usar o livro de inglês. Pegar o livro de inglês e abrir na página 31. Nós estamos aprendendo sobre a casa. Isso, vamos falar agora sobre a casa. A casa, tá bom? Home. Home também significa lar. House, casa. Chapter 3, é o capítulo 3. Chapter 3 do English Book. Page 31, listen and repeat. Você vai listen and repeat, ok? Aqui nós temos as partes of the house, as partes da casa. E a teacher vai apontar e você vai dizer comigo, combinado? Bedroom, bedroom. That's a bedroom? That's a bedroom. Bathroom, bathroom. Living room, living room. Garage, garage. Kitchen, kitchen. Kitchen, dining room. Dining room. Garden, garden. And that's a house. Do you have these parts in your house? Você tem essas partes na sua casa? Esses lugares, rooms na sua casa? Let's go. Agora a gente vai para a page 32. Exercise number 2. Match. Você vai ligar as imagens da letter A, B, C and D aos seus nomes. Nós temos no primeiro aqui, ó. Kitchen, garden, bathroom and bedroom. Você vai ligar os nomes nas imagens. Number 3. Glue. Você vai colar. Você vai lá no final do seu book. E vai pegar as imagens referentes à page 32. Do exercise 3. At home. Nós temos aqui os membros da family, ó. A grandma, o grandpa, mother, ou father and mother. Você vai pegar essa parte, ok? E vai colar lá. You are going to glue lá no number 3. Em cima nós temos aqui, ó. Um living room. Living room. E aqui o dining room. No living room você vai colar mother and father. E no dining room você vai colar o grandfather e a grandmother. Ok? Combinado? Number 4. Listen and repeat. Page 33. Listen and repeat. Depois que você terminar de colar, você vai fazer agora o exercise number 4. Listen and repeat. Ok? That's a girl. She's saying. Ó o que ela está dizendo. Welcome to my house. Essa é a house da girl. Welcome. Bem-vindo. Welcome to my house. This is the living room. That is the kitchen. This is my bedroom. And that is the garden. Good job. Então, você vai agora fazer a sua atividade aí dessas páginas que a teacher falou. Não esquece de fazer os exercícios de listen and repeat. Combinado? A teacher espera você na nossa aula pelo Zoom. Bye-bye. See you later. Bye-bye. 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 Bye-bye.